A paz do Senhor! Estamos aqui apresentando o podcast Relatos da Construção. Meu nome é Geisel de Paula e hoje eu recebo aqui com muita satisfação o pastor José Roberto de Freitas Pedro, pastor do Setor 31 de Hermelino Matarazzo, da Zona Leste de São Paulo, e ele veio dar aqui o seu depoimento no podcast Relatos da Construção. A paz do Senhor, pastor José Roberto, tudo bem com o Senhor? Pai do Senhor, irmão Geisel, nome americano. Prazer estar aqui juntamente com você, com os irmãos, passar aqui as informações que nos traz alegria da construção deste templo e da evolução da Igreja do Senhor Jesus. É verdade, a Igreja como organismo vivo cresce e esse crescimento gera uma demanda, né, pra que essa Igreja possa receber os seus membros com mais conforto, com mais segurança, né, pastor? Graças a Deus. É isso mesmo. Pastor, o Senhor, pelo pouco que eu conheço da sua história, eu sei que o Senhor cresceu lá na Cotejipe, né? O Senhor aceitou Jesus ali, ainda jovem, participou ali da sua mocidade, o Senhor casou ali na Cotejipe, o Senhor esteve presente ali grande parte da sua vida, né? Quando, conta um pouquinho desse seu histórico e de como o Senhor participou da compra, da aquisição desse terreno, dessa propriedade onde nós estamos hoje? Meu amado, eu aceitei Jesus no ano de 88, na Conselheiro Cotejipe. 89 já estava trabalhando na Igreja. É, já. Praticamente um novo convertido. Verdade. Mas, com muita graça de Deus, muita vontade de servir a Deus, comecei as minhas funções de membro da Igreja e logo a seguir como funcionário da Igreja. Então, estou envolvido na compra e na aquisição desse imóvel e na evolução da Igreja desde a minha pequena chegada na Igreja. O Senhor acompanhou todo o processo, o Senhor praticamente cresceu no sentido espiritual, junto com as tratativas, a aquisição e a construção desse lugar onde nós estamos hoje. Exatamente, exatamente. Eu sou privilegiado, privilegiado por Deus, porque chegando na Conselheiro Cotejipe, um templo também maravilhoso, recepcionava todo mundo muito bem, tinha seus departamentos formados, todos funcionando, mas a Igreja chegou a hora dela ter algo dela, porque a Igreja está sempre crescendo, sempre evoluindo. Chegou a hora de ter o templo maior. É verdade, é verdade. Um novo templo para um novo tempo. Exatamente. Bom, o Senhor ganhou experiência, o Senhor trabalha na parte administrativa da Igreja, eu esqueci de contar isso, o Senhor é o primeiro tesoureiro do Ministério do Belém, o Senhor não entrou, obviamente, como o primeiro tesoureiro, o Senhor cresceu ali dentro do departamento, ganhando experiência ao lado de homens como o pastor José Amaro da Silva e o pastor Paulo dos Santos. Conta um pouquinho para nós essa expertise que o Senhor recebeu desses dois grandes homens de Deus. O Geis e os meus irmãos, eu tinha uma função antiga que chamava-se office boy. Eu me lembro. Eu comecei na Igreja como office boy, levando documentos para o cartório, cheques, que naquela época cheques eram uma forma de pagar, e, sabe, uma questão financeira. Então, levando cheques para o banco, levando documentos para as outras igrejas. Então, essa era a minha função. Mas, dentro da Igreja, tudo se evolui. Deus, com a sua mão poderosa, sempre nos coloca em progresso. E eu comecei como office boy, depois eu passei direto para dentro da tesouraria, auxiliando os tesoureiros da Igreja. Que, na época, era o pastor José Amaro da Silva e o pastor Joel Freire Costa, que foi para a missão. E, no lugar do pastor Joel Freire Costa, veio o pastor Paulo dos Santos, que era a diretoria. Ok. Ali o senhor ficou trabalhando, e aí já se envolveu, desde o começo, com as demandas da aquisição deste lugar. E como foi, pastor, o desafio de continuar com as demandas normais dentro da administração, pagando funcionário, esportulas, os gastos, aluguéis e também as demandas da construção? Como foi conciliar esses dois custos? O Geísio, na nossa época, era assim, a Igreja, ela vinha num projeto muito espiritual. Então, é assim, você trabalha o lado espiritual da Igreja e também trabalha o lado profissional da Igreja, que não pode misturar. Então, na nossa cabeça, os recursos vinham pela área espiritual e a administração pela área profissional. E nós não tínhamos recursos tecnológicos que tem hoje em dia. Era tudo na caneta, tudo no papelzinho, no espetro, os livros, era tudo escrito, manuscrito. Então, o tempo... Carnê com canhoto. Carnê com canhoto. O dinheiro tinha que ser bem qualificado. Nós tínhamos os diáconos aqui do Belém Antigos. Você, quando pegava as notas, você tinha que colocar tudo certinho. Então, era um negócio que funcionava tudo dentro do espiritual e do profissional. Para o mundo secular, isso é muito difícil. Para nós aqui, a gente tinha a mão de Deus trabalhando junto. A gente via Deus trabalhando junto. Então, quando eu saí das minhas funções e fui trabalhar junto com esses homens, eu adquiri as experiências deles. Que a gente fala assim, a unção. A gente fala unção. Lá fora já é outro nome. Lá fora é o profissional. Aqueles anos trabalhavam com a unção desses homens, com a qualificação desses homens, que se profissionalizaram dentro do ambiente da igreja. E eu seguia essa mesma trajetória. Então, era o dinheiro que vinha, diz-me a oferta. E do lado, paralelo, vinha o dinheiro para a construção do imóvel. E você tinha que juntar todas essas partes para fazer igreja, junto com funcionários, que eram o INSS, Receita Federal, Banco. Nada parou. Tudo misturado. Tudo misturado, mas seguiu um roteiro profissional e espiritual muito bom. Amém. E a obra nunca parou. São 20 anos de construção, até nós chegarmos no dia 15 de novembro, onde estamos inaugurando o nosso novo templo. E passamos por crises, passamos por governos, e passamos até por uma pandemia mundial. E nem assim a obra parou, não é, pastor? Exatamente. Eu me lembro que quando, na aquisição do imóvel, o dólar estava acima, quando a igreja assinou os contratos, porque o recurso para pagar esse imóvel veio de fora, com a moeda estrangeira, que era o dólar. E quando esse dólar chegou para o Brasil, a manutenção financeira, o dólar se equiparou ao real. Quase o mesmo valor. Quase o mesmo valor. Então, para a igreja teve uma tranquilidade. Foi a mão de Deus trabalhando em prol da igreja. Então, nós conseguimos, juntamente com o nosso público, com o nosso povo, pagar sem deixar a igreja perder sua administração. Então, conseguiu, dentro de crises, dentro de governos, dentro de situações do mercado e do mundo financeiro, trazer essa construção até o dia de hoje, sem parar nenhum dia. Que benção, que benção. Como passou setorial, o senhor já passou, como passou setorial por Vila Formosa, Jardim Itapema, e agora Hermelino Matarazzo, sempre na Zona Leste de São Paulo, que é onde o senhor reside também. Como é que o senhor vê a expectativa dos membros por esses lugares onde o senhor passou, principalmente agora por Hermelino Matarazzo, para desfrutar e chegar à conclusão desta nova casa? O Geiso, é o seguinte, quando eu estava na Vila Formosa, foi o auge da construção. Foi aquela parte mais difícil, porque, se você perceber aqui na região, é o único imóvel que tem uma construção abaixo do nível da rua. O metrô passa por cima, os estacionamentos de prédios são acima do nível do solo. As casas aqui são germinadas e todas as terras também, assim, sobrado, mas nada para baixo. Nada para baixo. E para a igreja foi imposto de ter um estacionamento subterrâneo, com fiscalização todo o tempo, a prefeitura muito próxima, e o nosso pastor muito rigoroso com a lei, fazendo funcionar dentro da lei, fazendo funcionar dentro daquilo que é especificado pelo departamento da prefeitura. Sim. E isso, para nós, deu aquela... Sabe, quando você está com o povo assim, o povo começa a olhar e falar assim, pastor, aquilo não vai terminar nunca? E você tem a resposta para falar, não, a nossa igreja vai sair no tempo certo de Deus. Então, eles se uniam ao pastor e olhavam o que estava acontecendo e a gente sempre tinha aquela boa resposta para trazer o povo e o povo nunca desistiu. Amém. Até chegarmos no momento que nós estamos hoje. Exatamente. E, pastor, qual é o seu sentimento que lhe vem à mente ou ao coração quando o senhor olha para esta casa praticamente concluída? Eu me sinto privilegiado. Primeiro, porque nós trabalhamos com o pastor José Hélito Bezerra da Costa, pastor Hélito Júnior, são homens visionários. Eu nunca posso esquecer também da nossa saudosa irmã Wanda, que ela me trazia assim, ela fazia questão, primeiro o dinheiro dela, trazer a parcela do pagamento do carnezinho dela. Que benção. Mulher de Deus, que me ensinou muito, juntamente com o pastor, não posso esquecer dela nunca. E juntamente com, sabe, os acontecimentos que me trazem o coração, alegria, né? Trazem assim uma alegria de saber que eu estou desde o começo. Eu tive o privilégio de ter contato com os vendedores ou com os proprietários do Tapetes Bandeirantes, que era este local. Tinha contato com eles. Eu que ia pegar o dinheiro, punha no carro juntamente com Jeremias, meu cunhado, e levava para pagar no escritório deles. Tomava um café com eles, bebia uma água com eles. E isso vai trazendo, assim, um ambiente para os nossos corações muito forte. Tudo isso vem à lembrança quando aqui existia o terreno, existia um prédio administrativo, né? Da fábrica e o galpão. Exatamente. Tudo isso vem à lembrança do senhor, passando por esse período, depois algumas festividades que aconteceram no galpão aqui, depois a demolição, fundação. Exatamente. A evolução da construção, né? Primeiro nós vimos o prédio, que era Tapetes Bandeirantes, que era conhecido no Brasil, no mundo. Quando se falava em Tapetes Bandeirantes, era... É, era bem conhecido mesmo. E, de repente, a igreja passou, comprou o que era o Tapetes Bandeirantes. Bem localizado, Radial Leste, próximo do lado da Moca, Belenzinho, porque nós nunca deixamos de ser Belemita, sempre Belenzinho. E isso, para nós, é um foco de alegria, né? Porque você tem todos os... Pelo menos na minha mente, eu tenho toda a participação. Os engenheiros, os contratos sendo assinados, as empresas que vêm avaliar o imóvel para aquisição financeira, participação dos gerentes de Bradesco, dos funcionários de bancos. Isso, para nós, é uma alegria, né? E a equipe que foi montada de diáconos e de empresários do Belém para administrar o dinheiro do pagamento, que também foi uma equipe maravilhosa, composta pelo nosso pastor José Wélio. Então, para nós, é uma alegria todo esse ambiente, né? Criou um ambiente na vida da gente, né? É verdade, é verdade. A história da igreja funde-se na sua história e a sua história funde-se na história da igreja. Exatamente, exatamente. É assim, a gente percebe essa mão de Deus conduzindo a gente, né? É verdade. A época da gente estar assim, sabe, como passei a ser um tesoureiro da igreja, movimentar o dinheiro da igreja, passar com a minha assinatura, com o meu CPF, o dinheiro para pagar cada parcela, cada parte da construção, ou, sabe, cada movimento, funcionários, empresa e tudo, você percebe, assim, a mão de Deus na sua vida. Porque tinha vezes que a gente chegava aqui, olhava o saldo da igreja, tinha, assim, vamos dar um exemplo hoje, uns 15 reais. quando chegava no dia, você pagava 500 mil, sem saber de onde que vendia assim. Sabe, é lógico, mas como é que Deus trabalhando, Deus fazendo as coisas acontecerem? Porque cada parcela, você não está pagando só a parcela da aquisição do imóvel, você está pagando também a documentação, você está pagando, assim, a, sabe, todo aquele projeto, então, como tesoureiro, na qual eu peguei a unção e a graça dos tesoureiros que passaram pelo Belém, eu vi a mão de Deus na minha vida trabalhando. É. Pastor, para nós terminarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo assembleano, nessa oportunidade, né, para o privilégio, muitos dessas novas gerações aí, que nem pegaram lá a Cotejipe, e agora congregam numa casa nova, deixassem, então, uma mensagem para esse povo assembleano, nesse novo tempo da história da nossa instituição. Eu tenho, assim, no meu coração, prazer de dizer a você, que está nos assistindo, nos ouvindo, que vale a pena, vale a pena, nós estamos trabalhando no Ministério Santo, ministério que se envolve com a obra de Deus, que é o Ministério do Belém, o público na qual Deus escolheu, se você faz parte deste público, você é um privilegiado, e se você não faz parte, está me assistindo, chegou a sua vez de participar. Vale a pena, porque nós estávamos num momento de crescimento, e Deus fazendo tudo possível para nos abençoar. eu aceitei Jesus nesta igreja, estou vendo a evolução da igreja, participo na organização espiritual desta igreja, e quero dizer para você que é uma igreja séria, uma igreja que se envolve com a família, com o público, estamos aí para resgatar almas do mundo, sabe, através da orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus, fazer aquilo que está nos nossos corações, que é imposta por Deus. De Deus vem tudo aquilo que nós precisamos para realizar a obra de Deus, e este imóvel veio no tempo certo, na medida certa, qualificado de uma forma certa, bem administrado, hoje nós temos o nosso gestor, pastor André, que tem nos abençoado com a sua capacidade de administração, onde tudo aconteceu muito rápido, porque Deus tem homens preparados para a igreja do Senhor. Amém, amém, glória a Deus, pelo depoimento do pastor José Roberto de Freitas Pedro, ele que é pastor do setor 31 de Remelino Matarazzo e também primeiro tesoureiro do Ministério do Belém. Pastor, eu quero lhe agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui no podcast Relatos da Construção, Deus abençoe o Senhor e continue conosco, nós ainda teremos outras entrevistas para mostrar no decorrer dos dias. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. desmólogos e o Senhor